Você vai escutar uma sequencia de tambor xereca com DJ Masterplay do Salgueiro Aí novinha agora é hora de botar a xereca pra suar Masterplay DJ E ae Master, se ela quer suar xereca no carro, deixa ela xereca no xerecast do DJ Masterplay Cheio de fogo na xereca antes e depois de beber E ae, e ae, paguei um litrão pra ela, ela me chamou pra fer E ae, e ae, fez suas suor no carro, pediu leite pra beber E ae, e ae, sentou, sentou, suou, botou xereca pra arder E ae, 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 e ae Vinícius SP, é do complexo, pode crer Se ela quer suar xereca no carro, me enrava se fude Vou te fude caralho, vou te fude caralho, vou te fude caralho, vou te fude caralho E ae, e ae, e ae, e ae, e ae, e ae Tamo sem xereca, vai lá e senta no pau Essa novinha sentando na pica, faz coisa fora do normal Tamo sem xereca, vai lá e senta no pau Essa novinha sentando na pica, faz coisa fora do normal Safada, safadinha, vem jogando a xereca pros cria Safada, safadinha, vem jogando a xereca pros cria Safada, safadinha, vem jogando a xereca pros cria Tu prata na minha base, tu prata na minha base Tu fica à vontade, tu fica à vontade Depois tu vai ter sucessagem, tu sucessagem Tu prata na minha base, tu prata na minha base Tu fica à vontade, tu fica à vontade Hoje tu vai ter sucessagem Esse aqui é o DJ Master Play, o Salgueiro Madoné Mulher, bacaxeré, cadê o chão? Ouvindo o tamborzão, bacaxeré, cadê o chão? Ouvindo o tamborzão, bacaxeré cá no chão Bacaxeré cá no chão, bacaxeré cá no chão Bacaxeré cá no chão A mulher, hipna o popozão Hipna o popozão, hipna o popozão Bacaxeré quinha no chão Vai gostosinha com a xerequinha Vem, gostosinha com a xereca Ouvindo o turu vai gostar A tropa vai gostar A tropa vai gostar Lá vai patrocinar Só pra te ver sentar Dá por sentar na caia Era, era pura pretensão A ideia de papo Hoje fica cheio de tesão As qualidades Você não sabe o que ela faz Faz o chupiquete, boca louca Porque a porra é porra é louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Faz o chupiquete, boca louca Porque a porra é porra é louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Me chamou de novinha, mas não aguenta a pressão Se quer gozar me chama Te faz um boquete bom Mas pra te me comer tem que molhar a minha boceia Não sei se ficou claro Eu só tô com os faixa preta Vem me fazer gozar Mas quem me faz gozar Não para, não para, não para de socar Vem me fazer gozar Mas quem me faz gozar Não para, não para, não para de socar Desce, desce, desce Porra da xereca Porra da xereca Porra da xereca Desce, desce, desce Porra da xereca 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 E o veraciense Isso aqui é o de mais desclare O salqueiro da xereca A CIDADE NO BRASIL Mas se você quiser pensar balão, pra nós o Tamec A tropa do mano é o Jury Tivec Tu quer poder? Vamos poder, tu quer perigo? Tem também Vai estar na peça, vem estar no trem Vai estar na peça, vem estar no trem Vai, 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 vai estar na peça, vem estar no trem Vai estar na peça, vem estar no trem Vem jogar da buceta pra frente Pra trás e rebola o colo do pai Aquele esquema que sempre me agrada Tate da putaria, mostra que tens querido E esse aqui é o DJ Masteglê do Salgueiro Masteglê do Salgueiro Masteglê do Salgueiro Masteglê do Salgueiro E esse aqui é o Masteglê do Salgueiro Masteglê do Salgueiro Masteglê do Salgueiro Vai te enfiar o Salgueiro Masteglê do 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 Não sou fácil de desistir E o meu malandro sempre sabe o que é por isso Eu te chamei pra nos dar esse olho Plica de quatro que toma A boca de moleque lança Plica de quatro que toma boca de moleque lança Pica de quatro que toma boca de moleque nieu ہو E esse aqui é o DJ Master Play do Salgueiro Maneiro E esse aqui é o DJ Master Play do Salgueiro E esse aqui é o DJ Master Play do Salgueiro E esse aqui é o DJ Master Play do Salgueiro 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 Oivara no risco Chama ele de amarelo 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 E esse aqui é o DJ Master E realiza minhas viands Cato catuca gostoso é sababela Chama ele de amarelo Salgueiro é o fonte da sucessante Por uma capica na cara dela E realiza minhas viands Cato catuca gostoso é sababela Chama ele de amarelo Salgueiro é o fonte da sucessante Eu me amarro na camila que tem o pôr PGG Ela não liga pra nada, ela só pensa em fuder Quando rebola ela pensa em fuder, quando ela acerta ela pensa em fuder Quando ela quinta ela pensa em fuder, essa camila é fácil de curder Essa camila é fácil de curder, ninguém vai ser clã que chama em curder Gosta da sacanagem né? MAPA MASTERCLAIN DJ MASTERCLAIN é o culto da favela Tala de sucessagem e taca na borda dela Chefe da uji é professor da sacanagem Solta o tambor vai começar a tiranhar Lançamento, qualidade, beat brabo, é com ele mesmo Mas tem três, o mais brabo do beat, cê neurose